Olá galera, e aí beleza? Pessoal, estou aqui na cidade de Cato Alves, estou mostrando para vocês um pouco aí como é que está o tempo de hoje aqui pessoal, olha só aí, está caindo muita água, muita água aqui na cidade de Cato Alves, olha aí que maravilha, deixa aí o seu like aí completamente, beleza? Vamos para o vídeo. Muita chuva, muita chuva na cidade de Cato Alves, olha aí, olha só aí pessoal, é muita água. E aí pessoal, como é que está aí? Estou aqui na rodoviária e a água está caindo, o cacau está caindo na cidade de Cato Alves, olha aí. E aí, que maravilha, ô glória. É isso aí pessoal, vamos deixando o seu like aí, curta, comente aí se aí está chovendo aí na cidade de vocês aí pessoal, olha só aí. Aqui é a rodoviária de Cato Alves do Bahia, o rapaz está ali correndo na chuva. Olha só aí pessoal. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. É isso aí, valeu pessoal. Estou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal aí, beleza? Valeu, tchau e um abraço.